Música Oferecimento Apivida faz bem pra você Bom dia, começamos agora o programa especial eleições durante uma hora vamos trazer informações da disputa em Maceió e no interior do estado além de reportagens especiais e análises ao vivo no estúdio fique com a gente para ficar muito bem informado e nós vamos falar ao vivo com o repórter Leandro Mel que está no centro comunitário das Piabas, no Jacintinho Bom dia Leandro Oi Sabrina, bom dia a você e a todos de casa falamos do Jacintinho, movimentação tranquila neste centro comunitário este que concentra seis sessões e que atende a cerca de 2.200 eleitores local de votação inclusive do candidato à reeleição Rui Palmeira do PSDB Rui que ainda não chegou para votar inclusive estamos aguardando a chegada do candidato segundo a polícia militar até agora não houve nenhum registro de possíveis crimes eleitorais já de acordo com os fiscais também não houve nenhum problema com relação às urnas eletrônicas diferente do que aconteceu lá na escola Guilmar Peixoto de Almeida na Ponta Grossa onde sete urnas apresentaram problemas atrasando o início das votações e deixando muitos eleitores na bronca agora cedo a gente esteve lá no Iate Clube Pajussar onde acompanhamos a votação e a chegada do candidato Cícero Almeida do PSDB Acompanhe Voltamos a falar da orla da Pajussara nas quatro sessões deste ponto de votação a movimentação de eleitores já é intensa a poucos instantes o candidato pelo PMDB Cícero Almeida veio exercer o direito ao voto e em conversa com jornalistas ele disse não acreditar nos resultados das pesquisas de intenção de voto disse ainda que não acredita que haverá segundo turno ou seja, para ele tudo será resolvido hoje Almeida que é o principal concorrente do candidato à reeleição Rui Palmeira pelo PSDB candidato, como o senhor vê o resultado da última pesquisa? não, eu não trabalho, eu falei aqui as pesquisas que foram feitas em número de cinco ou seis pesquisas entendeu? não dá para eleger um vereador eu acho até estranho a pesquisa do Ibope com todo o respeito, entre aspas ontem ela deu uma margem de 3% de erro no Rio de Janeiro e São Paulo e aqui deu uma margem de 8% deu probleminha agora há pouco em uma das urnas da sessão 402 os mesários já convocaram os técnicos do TRE para reconfiguração da máquina ou substituição dela em último caso segundo a polícia não houve nenhum registro até o momento de possíveis crimes eleitorais eleições 2016 o Nordeste vai às urnas com o sistema opinião obrigado Leandro só uma correção o candidato Cícero Almeida é do PMDB bom, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral desembargador Sebastião Costa Filho falou da expectativa por eleições tranquilas em Alagoas e da importância do voto consciente o repórter Arnaldo Ferreira traz as informações neste domingo mais de 2 milhões de eleitores vão às urnas para escolher 102 prefeitos e vereadores de Alagoas o que o senhor espera? nós esperamos uma eleição tranquila apesar da quantidade de candidatos apesar das conversas ouvidas através dos noticiários mas as polícias elas estão trabalhando muito bem estão juntas todas trabalhando com única e a principal atenção para que as eleições corram na maior tranquilidade possível as urnas elas se apresentarem algum problema elas serão substituídas? olha as urnas todas foram distribuídas até quarta-feira dessa semana todas já estão nas suas zonas nas suas respectivas zonas caso ocorra alguma falha nós estamos com locais específicos em vários municípios de estado do estado de Alagoas com urnas sub-excelentes para resolver o problema caso haja necessidade o que a justiça eleitoral espera do eleitor neste domingo? que ele vote com responsabilidade com seriedade e que pense que o futuro do Brasil depende deles o que não dá mais? roubalheira compra de voto venda de voto isso não a própria sociedade não aceita mais pois é mas a política no nosso país tem produzido tantas notícias ruins que tem afastado muitos eleitores nas ruas muita gente ainda não entrou no clima eleitoral e muitos não sabem nem qual é o papel do prefeito e de vereadores a certeza do voto deu espaço ao tanto faz não vou votar em ninguém ainda vou pensar em quem eu vou votar ninguém para vereador os motivos para esse comportamento não faltam uma ofensa outra um querendo jogar o poder do outro proposta pouca a frieza do eleitor também é sentida nas pesquisas em algumas delas mais da metade dos maceioenses demonstra desinteresse ou falta de informação no processo eleitoral tudo facilmente comprovado nas ruas saberia dizer qual o papel do vereador e qual o papel do prefeito? rapaz aqui não estou lhe dizendo não tem muita experiência política não exatamente não o vereador acompanha e discute a necessidade das comunidades cria projetos de lei de decreto legislativo de resolução e emendas já o prefeito administra os recursos que o município recebe parte deles aprovado pela câmara dos vereadores sanciona ou revoga leis compõe o secretariado e nomeia ou demite servidores se você quer um prefeito forte você tende a buscar votar no vereador que esteja apoiando o seu prefeito para lhe dar sustentação para lhe dar apoio para que ele consiga executar o seu programa de governo o governo é deles mas o poder ainda está nas mãos do eleitor que só precisa ter a consciência abstenção do voto a má escolha do candidato refletem na vida de todos E para falar dessa apatia dos eleitores e de outros assuntos está aqui com a gente o cientista político Ranulfo Paranhos Será mesmo que o brasileiro está tão desinteressado por política? O jornalista Arnaldo Ferreira gerente de jornalismo da TV Ponta Verde também participa da entrevista Bom dia Ranulfo Bom dia Arnaldo Bom dia Muito obrigado pelo convite Obrigada a vocês Olha Bom dia Alagoas Bom dia Maceió querida Bom dia a quase 2 milhões de eleitores aos mais de 500 mil eleitores de Maceió Professor acabamos de ver um perfil com este perfil é possível mudar o atual quadro na política de Alagoas ou seja mudar prefeitos gestores capacitados e ter novo um novo legislativo nos 102 municípios Bom dia Muito obrigado Bom dia Arnaldo Bom dia telespectador Arnaldo essencialmente o que mantém as democracias são duas coisas a primeira é a esperança e a segunda é a incerteza então se você tem esperança de que pode melhorar o quadro e você não tem absoluta certeza de quem vai ganhar ou quem vai perder você estabelece o conjunto de disputas e isso possibilita o desenvolvimento da democracia então há uma possibilidade sim ainda que distante ainda que não ideal mas há uma possibilidade de mudança sim Nós tivemos aí há dois anos que o Brasil acompanha e os alagoanos também a operação Lava Jato tivemos aí um impeachment recentemente isso terá uma influência direta nessas eleições municipais Bom e aí você tem um processo de impeachment que leva todo mundo a mirar nesse fenômeno ou seja no Brasil se você comparar o Brasil com a América Latina é o país onde as pessoas mais se preocupam com política mais discutem política mais conversam sobre política com os vizinhos mais toma café janta almoça falando sobre política mais lê matérias curtas ou matérias longas sobre política então o brasileiro é eminentemente preocupado com política essa é uma questão muito grande o que é que acontece com o processo de impeachment e Lava Jato ele retira o foco de atenção dos eleitores das questões locais e leva para a questão mais ampla leva para a questão federal leva para um processo policial jurídico e para um processo dentro do Congresso Nacional que é o dia afastamento que foi o processo de impeachment agora isso não quer dizer que o brasileiro está necessariamente apático em relação às eleições e aí nós temos um novo fenômeno que é a mudança das regras eleitorais ou seja encurtamento da eleição a proibição de formas de propaganda você não pode estar usando camisa de candidato você não pode fazer outdoor então tem uma série de elementos que vai reduzir tanto a presença dos candidatos quanto a percepção do indivíduo então é natural que agora nesse tempo menor de campanha o eleitor não esteja tão inteirado do que vem acontecendo agora só para fechar antes de eu fechar eu quero saber Sabrina você tem uma pergunta para a gente? tem Arnaldo Ranufo como você falou o brasileiro não é tão apático assim com política ele acha que está desinteressado mas não está a gente percebe isso nas redes sociais a discussão política principalmente nessas confusões que houve agora qual o cuidado que o eleitor o brasileiro deve ter com esse novo cenário das redes sociais da internet porque é uma enxurrada de notícias falsas as pessoas usam muito de má fé também por meio das redes sociais qual o cuidado que o eleitor deve ter? essa é a grande preocupação você já falou já deu a resposta o eleitor tem que confirmar a informação não basta ter acesso a ela porque a internet é um espaço aberto para muita informação falsa já que o indivíduo que emita a informação ele se exime da responsabilidade daquela informação ser verdadeira ou falsa então se você tem eventualmente uma informação circulando na internet tente confirmá-la nos grandes portais de notícia tente confirmá-la junto à imprensa televisiva e aí se essa informação se confirmar tudo bem do contrário é uma grande probabilidade de que ela não seja real e essa informação falsa ela influencia a cabeça de muita gente para um lado muito ruim na política de emitir opiniões há muito tempo que essa prática é corriqueira na eleição brasileira então nós tínhamos nas cidades interiores pequenas cidades o boca a boca a fofoca dos últimos dias a fofoca do dia da eleição tentando influenciar resultados hoje você tem a internet com maior velocidade com acesso maior mas isso ainda é uma preocupação grande e ela tem qualquer informação tem que ser confirmada professor essa ferramenta ela os candidatos estão utilizando ela de todas as formas o eleitor favorece ao eleitor a esclarecer propostas qualquer forma de informação é válida a grande questão é tem que validar a informação o próprio eleitor tem que ter essa preocupação porque a quantidade de boatos que já circulou na grande na grande internet ela é incalculável mentira ou informação desencontrada em todos os níveis então o que é o avanço hoje se você tomar como referência debates no Rio e São Paulo à medida em que o debate vai acontecendo tem alguns sites que acompanham as informações e automaticamente ele diz se o candidato que está no debate se aquilo que ele falou foi exagerado se foi mentira se está perto da verdade e aí sempre há uma confrontação por quê? porque hoje a informação o acesso é muito mais fácil inclusive a informação sobre dados então esse acompanhamento em tempo real do que o candidato está falando é muito positivo e aí você já tem isso com acesso direto ao eleitor consequentemente ele vai dizer candidato A é mais exagerado e candidato B é mais mentiroso às vezes até uma informação ele pode mentir ou omitir por falta de conhecimento o presidente do tribunal regional eleitoral o desembargador Sebastião Costa Filho disse para todo mundo entender o que não dá mais compra de voto corrupção o eleitor sabe disso? nunca deu né Arnaldo? nunca deu mas é importante o eleitor manifestar essa intenção que as autoridades desejam né? é nós costumamos correlacionar maior corrupção eleitoral ou menor corrupção eleitoral a taxa de alfabetização quanto mais alfabetizado o eleitorado menos suscetível a compra do voto menos suscetível a proposta escandalosa e mentirosa impossível de ser realizada então esses são elementos se você tem regiões do país onde a taxa de alfabetização é muito mais elevada a conscientização política vai junto esse eleitor é mais refratário ele é mais resistente a qualquer tipo de proposta que aparece né? agora corrupção eleitoral é uma coisa que data de mais de 2 mil anos então não vai desaparecer agora não é dessa vez mas a gente tem que continuar no esforço a outra questão extremamente importante sobre corrupção eleitoral é que a gente fica sabendo do que acontece em relação a corrupção eleitoral sempre depois dela acontecer ou sempre depois de uma tentativa muito forte dela acontecer e o que é pior se você vai fazer estudo sobre isso não tem um banco de dados pronto ou seja o corruptor ele nunca coloca lá numa planilha ó eu corrompi x eleitores então é muito difícil trabalhar com isso corrupção eleitoral é sempre uma coisa muito complicada o que me chamou a atenção esse tempo as novas regras eleitorais ela inibe a campanha me parece que deixa o eleitor mais comedido né? nas primeiras notícias que surgiram até agora você vê urnas tranquilas um problema um defeito aqui e acolá no equipamento de votar mas não tem aquela emoção do passado das bandeiras o que mudou? bom há uma tentativa a justiça eleitoral entende que se você reduz o tempo de campanha se você limita o gasto de campanha há uma tentativa de tentar criar uma nova política uma nova prática de fazer campanha mais barata porque a campanha mais barata ela tende a nivelar os candidatos não é porque a justiça queira ser má ah nós vamos agora estabelecer limites não a ideia é regulação então eu tenho que regular para assegurar que candidato A não esteja tão desigual em relação a candidato B no que diz respeito a nível de campanha então você tem há duas décadas atrás campanhas eleitorais que os eleitores esperavam de forma muito ávida porque você tinha showmícios aquele candidato que trazia a banda máscara mais importante aumentava a probabilidade de falar com a maior quantidade de pessoas hoje não você tem debates que são extremamente importantes você tem peças publicitárias agora com limite de gasto ou seja a campanha de maneira geral tem um limite de gasto em quem é que o candidato mais gasta em peça publicitária então ele sabe que não pode estourar esse limite porque senão ele não consegue ir para a rua se ele gasta tudo com peça publicitária então ele vai ter que fazer uma moderação então mudou muito nesse sentido talvez isso distancie o eleitor mais da rua a margem do comício então por exemplo há quantos comícios aqui em Maceió você foi? dessa vez nenhum porque a campanha está nas mídias a campanha está na televisão olha muito obrigado por sua participação nesse programa especial da TV Ponta Verde desejo para o senhor um bom voto e que o seu candidato vença que seja o melhor também para nós para vocês também bom dia a todos Sabrina obrigado Arnaldo obrigado Anulfo e a seguir a gente volta falando mais de eleições é depois do intervalo oferecimento Ap Vida faz bem pra você Música Música Amém.